Fala, meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias do Flamengo. Vamos estar conversando aí, meu parceiro rubro-negro, sobre essa atuação do Flamengo, repercutir em entrevista coletiva, falar sobre possíveis desfalques na Libertadores, jogadores saíram aí sentindo algumas regiões do corpo, alguns, né, Davi Luiz, enfim, entre outros aí. Vamos estar comentando aí também sobre o Paulo Souza, sobre essa questão do atrito com o elenco e sobre o Bruno Henrique, que negou, né? Será mesmo? Vamos estar conversando aqui. Então assiste o vídeo completo pra você ficar por dentro de tudo, aciona o sininho da notificação e se inscreve no canal, meu parceiro, se inscreve no canal, tem um botão vermelho aqui embaixo, aperta o botão vermelho, se inscreve, aciona o sino e amassa o like, beleza? Tranquilo? Também comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. Hoje é aniversário do Everton Ribeiro, meus amigos. Parabéns ao Everton Ribeiro, que ele possa viver muitos anos, tá? Ele que é tricampeão carioca com o Flamengo, bicampeão brasileiro, bicampeão da Supercopa, campeão da Copa Libertadores, campeão da Recopa Sul-Americana. Parabéns ao Everton Ribeiro, que ele melhore o futebol dele pra ajudar o Flamengo. Ele começou no banco ontem, entrou durante o jogo e fez um bom jogo, rapaz, tá vendo? Recebeu um banquinho ali e fez um bom jogo, né? Será que tem ligação? O técnico gerando competitividade no Elião? Enfim, cara, quero dizer um negócio pra vocês aqui. Um negócio aqui. Eu tô vendo algumas pessoas, alguns jornalistas, tudo bem, cada um tem o direito de ter a sua opinião. Só que, cara, eu particularmente não vi um bom jogo do Flamengo ontem. Não adianta. Ah, mas o time evoluiu. Claro, não tem como regredir. O que a gente viu terça-feira contra o Sporting Cristal foi algo pavoroso. Vai ficar pior que aquilo? É natural que você tenha uma melhora, tudo bem, o Atlético-Guaniense é um adversário que é mais difícil do que o Sporting Cristal. É um adversário mais forte. Não é um time fraco. Eu jamais vim aqui nesse canal e falei, gente, o Flamengo tem que ir, tem que golear. Ah, porque, não, Atlético-Guaniense é difícil vencer os caras lá. É difícil. Só que, assim, não vi um bom jogo do Flamengo. Mais uma vez, um time lento em campo, um time que não tem intensidade de jogo, você não vê marcação, pressão, entendeu? Você não vê o time trocando passes rápidos. Teve uma jogada ou outra do Flamengo, coisa e tal. Mas, assim, eu não gostei do jogo do Flamengo ontem, não. Eu não gostei do jogo do Flamengo e acho que o time jogou mal. É a minha opinião. Tá? E acho que esse esquema aí também, esse esquema de três zagueiros pode até usar, mas ele tem que ter variação. Ah, mas o time com a bola é um, sem a bola é outro. Tá, mas e as outras variações? Cadê? Tem que ser sempre esse esquema aí com três zagueiros? Léo Pereira na lateral esquerda? Aí, ah não, porque na Europa o Pavar, o Pavar não, o Lucas Hernandes, na Copa de 2018, ele é zagueiro e ele fez a lateral da França e a França foi campeã. Pô, meus amigos, vocês querem comparar um jogador de seleção francesa, um jogador lá da Europa, desses times grandes por aí, com o Leonardo Pereira? Aí realmente é complicado, né, meus amigos? Aí realmente fica muito difícil a gente conversar alguma coisa. Então não achei que o Flamengo jogou bem, pra mim o Flamengo jogou mal. Não é só culpa do técnico, é uma série de erros individuais. É o Bruno Henrique escorregando. Aí é o Arrascaeta, até o Arrascaeta, rapaz, que pô, dispensa comentários, né? Não tem o que falar do Arrascaeta. Mas o lance que ele poderia ter chutado, ele vai e toca a bola. É o Andrés Pereira entregando a bola, ah, mas aí foi lá na frente, mas foi a origem da jogada. É o Andrés Pereira despachando, dando a bola pro adversário, entendeu? Aí é o Pereira fazendo besteira. Aí é o Davi Luiz querendo dar bica pra frente. Ah, mas ontem não deu tanto. Tudo bem, ele é bom, gente. Gente, o Davi Luiz, ele é bom nesse passe. Ele é bom, ele sabe, ele deu a vida inteira dele na Europa esse passe na seleção. Mas tem hora que tem que botar a bola no chão e tem que trabalhar a bola. Tem que sair jogando. Não dá pra toda hora ficar soltando essa bica. Bica não, né? Ele sabe dar o passe, mas não dá pra ficar fazendo toda hora. E a intensidade do Flamengo? Não falaram que, ah, não, porque compraram a tecnologia nova, que os jogadores agora vão trabalhar melhor o físico. Aí a gente vê um monte de jogadores legionários. A gente não vê a tal da intensidade. É isso que eu colo, entendeu? Mas enfim, sem perder tempo, rapaziada, o Flamengo já desembarcou nessa madrugada no Rio de Janeiro e inicia a preparação para o jogo contra o Tagéres neste domingo. O treino hoje está marcado... Devem estar treinando agora, estou gravando esse vídeo de 10h30. Marcado para as 10h da manhã no Ninho do Urubu. A equipe rubro-negra volta a campo na terça pela Copa Libertadores da América, Flamengo e Tagéres, votá-la no Maracanã. Vão pra cima do Tagéres e vão vencer o Tagéres. E os caras tomaram de 5x2 no Campeonato Argentino contra a equipe do Defensa e Justiça. Mas é claro, levaram um time alternativo em campo e pouparam praticamente todos os titulares, ou seja, Flamengo. Tá tendo a mobilização especial pelo time adversário. Os caras estão se preparando, os caras pouparam os jogadores. Então vamos ter foco no jogo. Pra gente vencer esse jogo e já fazer 6 pontos nesse grupo já pra não carimbar a classificação, mas já pra ter uma pontuação alta, né? Pra gente ficar tranquilo nas últimas rodadas. E também, né, meus amigos, fazer uma boa pontuação pra gente poder avançar com uma boa classificação geral pra gente definir os confrontos no Maracanã. Então os caras estão se mobilizando. Espero que o Flamengo entre mobilizado também nesse jogo. Ontem eu não vi problema de vontade, não vi no Flamengo. Vi realmente um time com uma série de erros individuais. Eu vi um time desorganizado em campo, um time que não tem intensidade, um time que troca passe muito lento, um time que não tem transição, como gosta de falar, né? Vamos falar o termo aí. Transição da defensiva pra ofensiva, né? Que é o famoso contra-ataque. O contra-ataque do Flamengo é uma lentidão. Não tem... É toca lá, toca de cá, aí toca dali. E isso aí realmente não vai entrar na minha cabeça que o time teve uma grande evolução. Eu realmente não vou aceitar isso, tá? Vamos lá. Deixa eu... Cara, eu tenho um vídeo circulando nas redes sociais que é do Andrécio Pereira, né? Ele dá aquele passe absurdo pra frente, que não tem ninguém ali na frente. O Paulo Souza, ele fica louco, ele fica completamente doido. Então por isso que eu falo, não é só culpa do técnico. O técnico manda o jogador fazer isso? Não manda, gente. Então assim, não é só culpa do Paulo Souza. Pra mim o Paulo Souza não é técnico pro Flamengo. Acho inclusive que tem técnicos brasileiros melhores do que o Paulo Souza. Não tô pedindo esses técnicos, gente. Eu dizer que certo técnico é melhor que o Paulo Souza não significa automaticamente que eu tô pedindo que esse tal técnico seja contratado para o lugar do Paulo Souza. Não vou nem citar nomes aqui, senão vão falar mas existem técnicos brasileiros melhores que o Paulo Souza. Olha o que eu tô falando pra vocês. Que o Flamengo já estaria jogando melhor se fosse algum desse jeito. Eu tenho certeza disso. Mas vamos lá. Paulo Souza, entrevista coletiva do Paulo Souza, né? Ele deu até algumas patadas lá na entrevista, né? Na pergunta do Rafa Flamengo. Aí teve a pergunta do outro jornalista lá também que ele meio que perdeu a paciência ali. Mas enfim, Paulo Souza te diz respaldado por Marcos Braz pra seguir no Flamengo. Ele comentou, né? Que o Marcos Braz jamais deu razões pra ele duvidar do que ele seguiria no cargo dele. Pois é, Paulo Souza. Mas tem que ver os resultados. Porque o futebol brasileiro, ó, não cai nessa conversinha não. porque daqui a pouco, meu amigo, não vem os resultados, ó. Marcos Braz, ó, ó, ó. Solta a sua mão como soltou a mão de vários outros técnicos aí. Tá? Outra entrevista também que até, de certa forma, repercutiu foi a do Bruno Henrique pós-jogo, né? Ele foi perguntado aí E aí, Bruno Henrique, se a situação que os jogadores não gostam do técnico, do negócio de panela, e ele falou, ó, não tem panela, citou até que algumas páginas no Instagram ficam falando um monte de coisa. Pois é, Bruno Henrique, mas não são apenas páginas no Instagram que estão falando sobre essa questão da panela, essa questão dos jogadores estarem insatisfeitos com o técnico. São páginas no Instagram, são canais no YouTube, são jornalistas renomados, é um portal de notícias gigantesco como o GloboEsportes.com que já tá nesse mercado de notícias, já tá nesse mercado não, mas nesse, como é que eu posso dizer, nesse ambiente de notícias esportivas há muito tempo, tá? São várias situações, são várias fontes, são várias... Então não tem como negar que de fato existiu um desconforto, existiu uma insatisfação do elenco do Paulo Souza. E é natural que haja, porque os caras eram intocáveis. o Everton Ribeiro não saiu do time, o Arão não saiu do time, o Diego Alves foi sair do time agora também, pro final do ano pra cá, mas foi sair do time agora. O Diego já ficava mais no banco de reserva, então não tem muito o que eu falar do Diego. Mas enfim, é natural que chegue um cara novo, tire esses caras do time, não vai gerar insatisfação? Ah, vocês sabem que a gente é bobo, cara? Claro que vai gerar insatisfação, mas é necessário. É necessário pra tirar esse comodismo do Flamengo, essa acomodação do Flamengo. Isso é necessário. E o Paulo Souza tá fazendo. E é isso que eu falo que é uma das virtudes dele. Agora, ele insistir nesse esquema com três zagueiros, realmente não me desce. Ah, mas o Chelsea joga com três zagueiros. Ah, mas fulano... Tá, mas o Flamengo é Flamengo, irmão. O Flamengo, com os jogadores que tem hoje, eu vendo o jogo, não consegue jogar nesse esquema e não vai descer. Começar a jogar bem, ganhar, e de repente com a entrada do Pablo, né, do Pablo, do Ayrton Lucas, que é de fato um cara que joga bem ali pela ala, jogou no Fluminense com o Abel Braga ali pela ala, né, de repente com a entrada desses jogadores, o time se encaixa nesse esquema. Mas hoje, com as peças que a gente tem, não acredito que vai funcionar não, mãe. Enfim, vamos lá, gente. Multa de Paulo Souza é altíssima segundo o portal de notícias torcedores.com. Apesar da pressão por resultados melhores e desempenho, Paulo Souza tem contrato até 2023 com o Flamengo. Segundo o portal, o treinador tem a multa recesora em torno de 4 milhões de euros, cerca de 20 milhões de reais, o que dificultaria muito a sua demissão. Mais uma vez, a multa alta para a saída de técnicos contestados, enquanto a multa do Jorge Jesus em 2020, que era atual campeão brasileiro da Libertadores Recopa e Supercopa, era baixa. Realmente, eu não entendo. Eu não entendo os caras colocaram uma multa tão alta para um técnico que eles sequer sabem se vai dar certo. E que, cara, se começar a perder é futebol brasileiro, a gente sabe o que vai acontecer. Eu não quero que comece a perder, longe disso, quero que o Flamengo vença. O Flamengo tem que vencer o Tagéres, depois o Flamengo pega o São Paulo, tem que vencer o São Paulo, depois o Flamengo pega o Palmeiras, tem que vencer o Palmeiras e tem que seguir vencendo, meu amigo, porque isso aqui é Flamengo e a gente quer ser N é campeão. Entendeu? E aí depois, tem Palmeiras e Atlético Goianiense. Lá, tudo bem, o Palmeiras perdeu ontem em casa, né? Mas, Palmeiras e Atlético Goianiense lá na casa, aí o Palmeiras ganha. Pronto. Já ganhou o ponte que o Flamengo não ganhou. Ontem, segundo a jornalista Júlia Malac, ontem, depois do almoço, antes do jogo, Marcos Braz convocou o Diego Ribas e Gabriel Barbosa para a reunião em portas fechadas para acertar os problemas dos bastidores. os dois saíram falando que a reunião teria sido muito boa e produtiva. Ou seja, aí a gente tem esse tipo de informação de uma jornalista séria como a Júlia Malac. Aí vem o Bruno... Ah, não, porque... Pô, o que tem, gente? São seres humanos. Seres humanos estão o tempo todo arrumando treta, atrito. Entendeu? Insatisfação. Isso acontece, pô. Entendeu? E o time de fato ontem não teve questão, na minha opinião, de comodismo em campo. Foi mais a desorganização, falta de intensidade, falta de sair rápido com a bola, uma lentidão que só o time tocando a bola. Ó, vamos falar sobre situações de possíveis desfalques, gente. Tá aqui, ó. O Davi Luiz, segundo a Júlia Malac, saiu mancando para o ônibus e pode ser uma preocupação para o Flamengo na terça-feira na Libertadores. Não vem jogando nada também o Davi Luiz. As melhoras a ele, de certa forma. A Rascaeta também saiu com dores, mas não preocupa, meus amigos. Então, o Jorginho André Rascaeta também saiu com dores, deve ser aquela mesma situação do tornozelo, mas não preocupa para o confronto da Copa Libertadores. Meu amigo, se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like. Beijão para todos vocês. Valeu, galera. Saudações para os negros. Tchau.